E continua internado o líder comunitário de Arasatuba que foi esfaqueado e ainda teve o carro roubado. O motivo do crime pode ser um desentendimento por causa de uma cobrança de dívida. Imagine você sair de casa para cobrar uma dívida e receber como pagamento uma facada no pescoço, nas costas e ainda perder parte do corpo. Pois foi isso que aconteceu com a vítima Damião Brito, líder comunitário de Arasatuba, muito ativo nas redes sociais, que acabou sendo atacado por dois agressores, pai e filho. Os três se conheciam. Segundo a polícia, Damião Brito foi cobrar uma dívida antiga e se encontrou com os dois homens. Durante uma conversa, ficou firmado a promessa de pagamento, mas os três deveriam ir até um banco para buscar o dinheiro. Quando Damião Brito entrou no veículo, ele foi atacado e caiu numa emboscada. Por trás, ele foi atacado por uma facada que atingiu a região do pescoço e também nas costas. Tentando se desvencilhar da agressão, ele também perdeu o dedo mindinho da mão esquerda. Durante a confusão, Damião tentou se desvencilhar do cinto de segurança e acabou se jogando do veículo. Ele chegou a ser arrastado por alguns metros e acabou caindo aqui, em um dos portões próximo à concessionária de distribuição de água e esgoto de Arasatuba. Aqui na rua Baguaçu, uma das ruas mais movimentadas, muita gente presenciou a cena. Populares pediram ajuda e Damião Brito recebeu os devidos atendimentos e está internado na Santa Casa de Arasatuba. Amigos e familiares estão fazendo uma campanha para recuperar o veículo, porque tanto a HB20 quanto os dois ocupantes agressores empreenderam em fuga e ainda não foram recuperados pela polícia. Se você vir o HB20 branca com a placa FPY9B69, entre em contato com a polícia militar. A polícia já sabe a identificação dos agressores, mas os nomes não serão divulgados para não atrapalhar as investigações.